Aqui o Cocó... Também que é humano. Eu não sei o que tá acontecendo, Deus me diga, não. Só mandar um abraço pro Vaguinho, que eu encontrei com ele hoje na floresta, é seu fã. Beijo, Vaguinho! Não, Vaguinho do skate, me presenteou com essa pulseira. Olha! Mas ele é meu fã e presentei você? Tô brincando, meu irmão. Ele falou, eu quero mandar pra ele também. Vaguinho, beijo pra você, Vaguinho! Obrigado, obrigado pelo carinho. Poxa, eu adoro esse reconhecimento do trabalho da gente aqui, o programa tá legal demais. E outra coisa, obrigado pela audiência no digital também, gente. Eu não posso desprezar, não. É a tela da Band, tradicional tela da Band, de décadas e décadas e décadas, mas não podemos desprezar, né? Hoje, YouTube sensacional. Obrigado pela audiência de todos aí, pela interação e tal. Tá muito divertido. Eu não vou repetir o que a Thaís disse durante o intervalo no YouTube, não. Mas que é um técnico português, pô. A turma tá perguntando se não pode ser. Dizem que tem bons números. Até perguntei o Léo Gomidi aqui, especialista em futebol português. Ele falou, é, Everton, o Rolão é bom. Eu falei, que isso, Gomidi? Para! Depois da vitória sobre o São Paulo, gente, deixa eu dar uma passada no América. O que o Elton falou? Que se não falar do América, ele sai do estúdio, né? Fora das... Será que ainda há a possibilidade de sonhar com o América se livrando desse rebaixamento? A pergunta que não quer calar é o Tonovais. É pra você, que é um grande americano. Eu já falei sobre a situação no América. A situação no América é lá dentro mesmo. Eles já sabem que é uma situação muito complicada. É complicadíssima. Mas me deixou animado foi a questão dos jogadores falarem que ainda acreditam. A possibilidade, quando os jogadores vêm a público falando da energia que existe lá dentro, da entrega que existe lá dentro, da resposta imediata que eles deram logo depois de uma derrota dolorosa, que foi a derrota por Fortaleza na Sul-Americana, e fazem uma boa partida, uma partida repetindo de muita entrega do América pra vencer a equipe do São Paulo. Então, isso faz lá no fundinho ter uma grande esperança aí que o América consiga resultados semelhantes como esse que foram contra o São Paulo, que foi contra o São Paulo, pra conseguir sair dessa situação delicadíssima e complicadíssima que o América tem. Ô, Ulisses, você que é um otimista de quatro costados, você apostaria aquele prédio nosso no Esplana que o América sairia do rebaixamento? Você me chamou de pessimista. Tá aí tudo o que aconteceu com o Cruzeiro. Eu falei tem um mês que o time era medíocre, que o Pepa era um treinador no começo de carreira, que já tinha dado. Eu torço pra que sim, que o América saia dessa situação, mas acho praticamente impossível. Essa aqui é a verdade, mas pela sequência, não, a pé não dá não. Nem o barraco que ainda restou lá do velho Gárcia.